Delegado Fábio, concurso para a Polícia Militar do Pará ainda em 2023? Isso mesmo, pessoal. E quem está dizendo isso não sou eu, e sim a vice-governadora do Estado do Pará. Vamos dar uma olhadinha aqui no depoimento dela. Oi, pessoal. Hoje eu quero falar com os concurseiros. Temos uma boa notícia para você, que é ser policial militar do Estado do Pará. Estou aqui com a secretária do Leitamento da Administração do Estado e ela tem boas notícias para você, não é isso, secretária? É isso aí, vice-governadora. Vamos estar realizando o concurso público para policiais. Serão quatro mil vagas para a praça, já contando com o cadastro reserva e quatro cenas para policiais. Nós estaremos até o final de julho contratando a Banca Organizadora e até o final do ano realizando as provas. Pois é, gente. Bora estudar. Bora reforçar os estudos que ainda esse ano teremos um novo concurso. Estão esperados juntos também. Um abraço, pessoal. Pessoal, então olha só. Não perde tempo, galera. É uma grande oportunidade, um concurso público com a quantidade absurda de vagas. Vou trazer para vocês aqui os principais requisitos, para saber se você já atende a esses requisitos. Então, como a própria vice-governadora falou, vão ser quatro mil, quatrocentas vagas, quatro mil vagas para soldado, quatrocentas vagas para oficial. E aí nós temos os requisitos, né? Para oficial, a idade, tanto para oficial como para soldado, a idade é de 18 a 30 anos. Fábio, eu tenho 31, 32, gente. Esquece, tá? A idade é até 30 anos, tá? Então, nesse ano 2023, você tem que fazer 30 anos. Fábio, eu vou completar 30 anos nesse ano. Pode, beleza. Tudo tranquilo. Você não pode completar 31 anos, tá? Para oficial, você tem que ser formado em Direito e para soldado, você tem que ser formado em Ensino Médio. Tem formação, a escolaridade ali em Ensino Médio. Gente, olha só. Eu estou trazendo aqui uma série de conteúdos aqui para te orientar sobre como que realmente você tem que estudar para brigar por vaga nesse concurso público. Muita gente não sabe realmente estudar para concurso. Quando vem um concurso público como esse, Polícia Militar do Pará, 4 mil vagas... Gente, Deus e o mundo se inscreve. Mas é uma quantidade de pessoas absurda que vai se inscrever, mas são pessoas que não sabem estudar, sabe? São pessoas que vão estudar na doida, vão estudar na maluquice. Eu mesmo, eu reprovei em 48 concursos até eu conquistar o meu sonho da aprovação na carreira policial. Até eu entender, porra, agora eu já sei o que realmente um aprovado faz. Então, assim, cara, fica comigo aqui nesse canal, fica comigo aqui nos meus conteúdos, que eu vou trazer para você todo o passo a passo para ajudar você a conquistar o teu sonho de fazer parte da Polícia Militar do Pará. Vamos juntos!